E aí galera, Luiz Ed aqui, tudo bem com vocês? Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês onde fica a missão Construa uma incubadora de madeira. Tem três locais aí no mapa mostrando, tá? Mas você precisa só de uma. Vou mostrar a primeira aqui, fica perto do Pantano Gloop e da fábrica de descarga, tá bom? Já tem aqui no mapa mostrando, mas eu vou cair lá direitinho pra mostrar certinho o caminho, tá? Se esse vídeo aí ajudar vocês, galerinha, puderem deixar o like aí, eu agradeço. Se não tiver apoio a ninguém na loja aí, quiser dar aquela força aí na tag Luiz Ed, vou ficar muito grato também. Vou tentar aí trazer os outros vídeos, tá bom? Bora lá. Bom, pessoal, tá vendo aqui que tem uma fogueira do lado? É só entrar dentro da casinha que tá bem do ladinho da fogueira aqui e ativar aqui, tá bom? Requer 50 de madeira, pessoal, pra poder construir, beleza? Então tem que pegar a madeira antes de poder construir, hein galera? 50 de madeira, ó, 50 de madeira, vem aqui construir, contou, beleza? Vou mostrar certinho agora os outros dois locais pra vocês, bora lá. Aí, pessoal, outro local então, galerinha, vai ficar aqui entre Toca do Gato e Via do Varejo, tá bom? Bem aqui na segunda montanhazinha de neve, galerinha. Então é só você vir aqui embaixo, perto da tirolesa, vai ter uma cabaninha aqui. Tirolesa braba aqui. Lembrando que tem que ter 50, tá, de material. É só você vir aqui e coletar também, tá bom? Bora para o próximo. Bora lá para o último ponto, pessoal. Então o último ponto vai ficar aqui entre Penhasco e Parque, tá? Nessa ilhazinha aqui. Tem uma cabaninha aqui também, galera. Uma fogueira próximo dela. Aqui. Essa cabaninha aqui, galerinha. Lembrando que tem árvore aqui perto também, né? Você pode pegar o material primeiro, ao invés de sair correndo lá para dentro, tá? Já dá para ver aqui a incubadora. Então é isso aí, galerinha. Incubadora está aqui, os três locais para vocês. Espero ter ajudado. Quem puder deixar o like aí. Tamo junto. Obrigado, valeu, falou!